Então, a próxima mesa a gente vai discutir jogos sérios, os seus impactos, a sua experiência com jogos sérios na educação e saúde, principalmente, e também o potencial. Para isso, eu já introduzi, já fiz a introdução do professor Kaufman e agora eu preciso introduzir uma das nossas, a primeira das palestrantes, que é a Daniela. Enquanto a Daniela está colocando a apresentação, eu gostaria só de confirmar aqui algumas das conclusões que a gente chegou durante esses dois dias. E, primeiro, é uma honra a gente estar fechando esses dois dias de tantos ensaios. E também fico muito feliz por ter sido precedida por tantas ideias que explicam alguns dos pressupostos dos quais a gente trabalha no grupo SITE, na UNASUSUFMA. Como a Inamília explicou um pouquinho antes da gente começar aqui, nós trabalhamos com design centrado em humano. Isso significa uma profunda compreensão de quem é esse humano. Uma compreensão de como o grupo funciona, de como ele pensa, de como ele ama, de como ele odeia, de como ele aprende. E isso faz com que a gente tenha nos divertido muito durante esses dois dias, como vocês podem imaginar. Porque foi sobre isso que a gente conversou desde ontem. Quem é esse humano? O que ele quer? O que ele espera da gente? Como é que a gente pode fornecer um trabalho, um serviço melhor? Por exemplo, a gente trabalha com uma ideia que, embora a gente tenha tido uma evolução cognitiva em algum momento da história, biologicamente a gente continua o mesmo ser. E por isso, o corpo é muito importante. Em todos os nossos projetos de design, o tato é um dos sentidos mais importantes que a gente tem trabalhado. Também é muito importante, como alguém comentou ontem, a teoria do flow. Professor Norman. Porque ele explica algumas das características psicológicas desse ser humano. Como que a gente consegue fornecer, ou programar, ou desenhar, ou projetar, uma experiência que se aproxima de uma experiência que a gente chama de ótima. Que é a teoria do flow. Mas vamos focar. Para resolver essa mesa, falar sobre jogos séries, nós convidamos alguns expoentes na área de jogos, na área de educação e storytelling, e também em design educacional. O design se posiciona aqui como uma ciência, que como apostou Krippendorf em seu livro de Semantic Turner, procura criar artefatos que proporcionam significado. E isso é o centrado no usuário, ou no humano, que a gente vem trabalhando. Isso porque o ser humano procura constantemente dar significado a tudo que o rodeia. E agora, citando um pouco em Horn, nós, seres humanos, funcionamos numa estrutura narrativa. Ou seja, nós pensamos e recontamos nossas experiências através de uma narrativa. Por isso que recontar, por isso que o design centrado no humano é também uma forma de design centrado na narrativa. Acreditamos que o artefato, que é o produto do design, seja lido sempre holisticamente. Isso significa que absolutamente todas as informações que são colocadas no artefato são lidas esteticamente, ou seja, pelos cinco sentidos. E esses cinco sentidos vão tentar dar o significado que tanto a gente precisa em relação àquele projeto, ou àquele artefato. Um desses artefatos que tem recebido muita atenção, principalmente na área da educação, são os jogos. Mas o jogo, o seu significado, primeiro, para o ser humano, é ser divertido. Eu jogo para me divertir. E, de repente, a gente colocou o jogo como um jogo sério, ou um jogo educacional, no qual não faz nenhum sentido. Então, o que a gente, nessa mesa, vai tentar resolver é como que a gente retrabalha ou trabalha a composição e a construção de um jogo de tal forma que a gente consiga ainda entregar significado para o usuário. Então, vamos começar essa mesa chamando... E já está pronta. Eu que estou atrasada. A Daniela Munhoz, que é doutora em design pelo programa de pós-graduação em design da Universidade Federal do Paraná. É mestre em antropologia social pelo programa de pós-graduação em antropologia social pela mesma universidade. Tem experiência na área de cinema e design e atua principalmente com a produção de audiovisual cinema de animação, multimídia e jogos. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a enorme oportunidade que Ana Emília e a Ana Estela me proporcionaram estar aqui. Me apresentar e as minhas filiações aqui. Eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. é ligada ao Laboratório de Design de Sistemas de Informação. Também, recentemente, faço parte do grupo site. E estamos trabalhando em projetos junto à Unasus UFMA. Jogo. Qual é o potencial de um jogo? Achei curioso que hoje, mais cedo, eu busquei o próprio sentido da palavra potencial. E dizia assim, é uma potência, é um poder. Também diz que é suscetível de existir ou acontecer, mas sem a existência real, virtual. Aí, só na palavra potencial, a gente já traz uma série de qualidades que a gente pode levar para o jogo. Jogo, eu vou iniciar com a ideia do jogo como um artefato. Artefato é aquilo que a gente projeta. É uma coisa que a gente inicia, tem uma ideia e realiza. Então, o jogo como artefato é uma ferramenta técnica. Então, eu vou iniciar isso com uma superficialidade. O que eu vou apresentar na sequência é uma representação esquemática de uma estrutura de jogo. Jogo é uma forma de simulação. Ele não é uma simulação plena, mas ele é um modo que a gente tem de simular coisas. Ele é um recorte da realidade. Ele está longe de ser a realidade. Ele é um retrato dessa realidade. Inclusive, ele tem um potencial de ampliar parte dessa realidade. Da mesma forma que a fotografia, ela amplia um detalhe, o jogo também amplia um aspecto da realidade. Ele é um microcosmos. Ele é uma atividade que ocorre em ambiente seguro, com conflitos e desafios artificiais. Ao estar no jogo, a pessoa está tranquila de que o que ela fizer ali não vai afetar outros fora daquele tempo e espaço. Então, alguns quesitos bastante importantes quando a gente começa a pensar em jogo. Primeiro, a gente tem um início que é certo. Por quê? Porque a gente tem um objetivo que está explícito, o objetivo de jogo. E a gente tem regras declaradas. A gente não precisa entrar no jogo com dúvidas. A gente vai fazer aquilo que o jogo permitir ou pedir que a gente faça. Mas a gente tem um fim incerto. Não sabemos como vai ser o nosso resultado. Então, a gente chega lá naquele final com um resultado... A gente precisa de um resultado mensurável. Porque uma das características do jogo é que exista uma escala, exista uma pontuação, exista um tempo, exista algo que vá medir o desempenho que eu tive durante o jogo. E aí ele nos traz recompensa. Tem uma mãozinha ali. Bem, deixa a mãozinha ali. Não sei se ela vai continuar. Mas aquela mãozinha não é da apresentação. Então, esse resultado que é mensurável, ele pode recompensar o jogador, ou seja, com a vitória, ou ele pode fazer esse jogador sofrer com a derrota. O sofrimento é muito importante. Sofrendo, a gente também aprende. E o jogo faz com que a gente sofra sem consequências. A gente sofre internamente. A gente fica com raiva. A gente quer matar. A gente quer quebrar o computador. A gente quebra o mouse. A gente joga fora o joystick. A gente bate na mesa. A gente joga as peças, se é jogo de tabuleiro. Então, essa é a emoção que o jogo nos traz. E aí, a gente pode aprender com isso desde que a gente saiba utilizar posteriormente como tratar essa reação, que nós vamos chegar na sequência. Então, o designer de jogo, ele tem uma missão. Ele tem que projetar um sistema. Ele tem que criar desafios. E ele tem que simular dificuldades. O designer de jogo, ele não é um facilitador. Ele é um dificultador. Ele tem que criar as dificuldades para que a pessoa seja efetivamente desafiada. Então, vamos imaginar aqui o meu sistema. Coloquei um sistema aqui. Primeiro, opa, volta. Eu penso qual é o objetivo e qual é a regra do jogo. Lá no final, eu preciso saber qual é o resultado e qual é a recompensa que eu vou oferecer. Aí eu começo. Coloco desafios. Eu crio riscos para esse jogador. Aí, uma coisa importantíssima é que eu tenho a possibilidade de... Eu tenho que dar um leque de possibilidades. Eu tenho que permitir que o jogador tome decisões. Eu não posso deixar só na aleatoriedade. Ele tem que ter a ação de tomada de decisão. E esta ação do jogador, ele tem que ter uma reação do sistema. A questão jogador-sistema tem que ser um passo a passo. Um age, o sistema responde, o jogador age e assim sucessivamente. Eu tenho que ter uma não-linearidade. Esse sistema tem que ser mais complexo, porque ele precisa de caminhos, de vai, de volta. Inclusive, uma coisa que em um momento está levando ele para frente e daqui a pouco está trazendo para trás. Então, esse sistema, ele precisa dessa não-linearidade. Inclusive, ele precisa de retorno. Eu posso estar lá, chegando lá, no fim, por cair aqui para trás. Certo? Faz parte desse pensamento sobre o jogo. O erro. O erro também. Esse sistema tem que nos trazer pontos de erro, tipo game over. Aí, exige uma repetição. O tentar de novo. O de novo. O de novo. O de novo. Isso é um princípio de treinamento também. Então, a pessoa fica motivada à repetição e ela, com isso, também está treinando. Lógico que também está ficando irritada. Mas, faz parte. Então, e essa situação tem que ficar mais complexa. Isso aqui vai se complexificando. A gente vai deixando cada vez com graus de dificuldade maiores. Agora, a gente precisa equilibrar essas dificuldades. De que modo? A gente tem que ampliar os desafios conforme se ampliam as competências do jogador. Essa é uma questão também bastante importante. A gente não pode dar um sistema complexo já de cara. A gente precisa fazer isso de forma crescente. E aí, as dificuldades crescentes geram o fluxo. Já foi falado aqui em outro momento. Outra coisa importantíssima. Feedback. O jogo precisa oferecer feedback. O feedback que eu coloquei aqui são feedbacks diversos. Ainda não cheguei no feedback pedagógico, que é uma coisa importante quando a gente está falando de um jogo aplicado à educação. Mas o jogo precisa dar feedback. Esse feedback pode ser visual, ele pode ser áptico no celular, ele pode vibrar, ele pode ser sonoro, enfim, mas ele precisa ter o feedback durante a navegação dele. Uma vez que ele está no sistema complexo e ele não está enxergando esse esquema que eu estou mostrando para vocês. O jogador está transitando em algum caminho por aqui, mas ele não sabe que existe esse mapa por trás da trajetória dele. Então, o designer desenvolve este sistema complexo. Agora, uma coisa é certa. O jogo precisa ter graça. E em inglês se fala muito do fun, né? Have fun. Só que o fun traduzido só pela diversão não me parece uma palavra tão adequada. Então, eu optei por escolher a palavra graça. E, na verdade, hoje eu fui procurar uma definição de graça. E olha só as definições de graça. Ela vai desde o favor que se dispensa ou recebe. Desde o dom de Deus que consegue aos humanos, que os torna capazes de alcançar a salvação. É uma das definições de graça. É o ato de conceder perdão. É a elegância, os movimentos, a graciosidade. É a qualidade do engraçado, a comicidade. É a diversão, a brincadeira. É a ação de agradecer. É o dom de agradar. Então, outro dia, falando com umas pessoas após, sobre jogo, na verdade, e alguém falou, o jogo leva a um estado de graça. E eu acho que isso faz muito sentido. Então, é por esse caminho que a gente imagina. Então, seja um tema sério ou não sério, há algum tipo de graça que a gente pode procurar no jogo. Eu trouxe aqui uma lista que um designer de jogos bastante conhecido, que é o Marc Leblanc, ele colocou isso já tem 20 anos e continua sendo, no campo do entretenimento, uma lista muito recorrida, muito utilizada. Seria o jogo como prazer, fantasia, narrativa. Eu não coloquei a narrativa anteriormente, mas ela está aqui presente. O jogo como desafio, companheirismo, descoberta, forma de expressão e passatempo. Agora vem a pergunta, que já surgiu aqui antes. O jogo pode ser sério? Essa questão. Nós, então, no nosso grupo, eu, Luciane e os nossos companheiros lá de pesquisa, nós reformulamos a questão para o que pode ser sério no jogo? Então, a gente trabalhou com essa perspectiva. Aí, concluímos que o conteúdo pode ser sério. É uma questão de jogo que pode ser sério. Então, jogos para educação e saúde exigem um conteúdo produzido por profissionais de saúde. E esse agora é a nossa questão. A gente está trabalhando com os profissionais de saúde, estão nos fornecendo esse conteúdo e a gente está tentando encaixar esse conteúdo naquela estrutura que apresentei anteriormente. Agora, aqui, eu trago um pouco do que a gente está fazendo. A gente ainda está em fase de protótipo, os jogos não estão prontos, mas nós estamos trabalhando em dois jogos. Jogos de casos médicos e odontológicos. Os slides aqui, é uma sequência de slides, eu vou mostrar rapidamente. Então, a ideia da personalização, que o jogador escolha um personagem para estar no jogo, a descrição do que ele vai fazer. Aqui são umas poucas telas. E aí, assim, nós precisamos dos conteudistas porque eles precisam nos dizer quais são as perguntas adequadas. A gente não pode sair inventando perguntas porque a gente está dentro de uma perspectiva, a gente está seguindo uma ideia de estar dando um suporte para profissionais da saúde. Então, a gente precisa, da mesma forma que a gente precisa isso, a gente precisa que esses conteudistas nos deem perguntas que não sejam certas, mas que vão ajudar aquela tomada de decisão, que vão nos ajudar a criar aquela árvore que eu montei anteriormente. Aí, então, o jogo passa por uma questão de cenário, apresenta a figura do médico aqui, do dentista, o que ele está atendendo, as perguntas. Também tem a questão do prontuário. A gente também precisa saber como que essas informações vão para o prontuário. Nós não podemos fazer resumos de anamnese e colocar lá sem um aval de um profissional. Aí, a gente cria situações inusitadas, no meio do jogo surge uma questão. Então, a gente coloca desafio, a gente está trazendo desafios para o jogador durante o momento de jogo. A gente também oferece as recompensas e a gente também dá o feedback. Então, aqui são umas poucas telas do que a gente está trabalhando junto à Unasus UFMA. Isso, agora eu pergunto, isso é suficiente como instrumento para o ensino? O jogo é uma ferramenta técnica. Pode resolver, agora, ele pode desenvolver o que uma teoria psicológica chama de ferramentas psicológicas. Agora, então, a minha ideia é aprofundar. É deeper and deeper, né? É chegar a uma questão mais profunda. Então, o jogo agora não mais como um artefato, mas o jogo como uma atividade, algo que vai ser jogado. Um momento em que eu vou sair daquela realidade, eu vou ficar imersa naquela situação que foi dada por aquele jogo, seja um jogo de tabuleiro, seja um jogo digital, seja no celular, seja no computador. Inclusive, aqui, eu nem estou entrando na questão tecnológica. Nós estamos desenvolvendo um jogo para um aplicativo, para um mobile. Mas, na verdade, quando eu falo de jogo, eu estou falando de uma coisa muito mais independe das mídias e das tecnologias. Bom, agora eu vou passar, então, para uma abordagem mais profunda, que seria o processo interno. Aquilo que efetivamente vai fazer o aprendiz aprender. aqui, eu espero que tenha um tempinho, eu vou contar uma historinha rápida, não sei quem está controlando o tempo aí. Então, eu estava lendo esse livro, que, na verdade, foi a base da minha tese de doutorado, foi a teoria da atividade, e eu já estava relendo esse livro há três semanas atrás, quando eu voltei de Salvador, e me aconteceu uma situação muito particular. Enquanto eu relia, agora, a versão em português, tinha, eu estava no avião, e aí, na minha frente, tinha um casal com um menininho de uns cinco anos, eu penso, e na frente, uma outra criancinha de cola. E eu estava justamente numa página do livro que falava da questão da mediação que é necessária para que a gente tenha a aprendizagem. Então, aconteceu o seguinte, esse menino, ele estava voando, o pai explicava da torre de comando e tudo mais, e teve uma hora que ele se descontrolou, começou a dar uns gritinhos, e o pai fez, na hora, o menino ficou quietinho. O que acontece? Acontece que esse instrumento do x já tinha sido incorporado pela criança. Ele já sabia que, naquele momento, ele tinha que ficar quieto. Ele já obteve esse aprendizado. E esse gesto, ou mesmo esse som, foi um instrumento que ele aprendeu para isso. E ele precisou do alerta do pai. Sozinho, ele estava sem controle. No momento em que tinha aquele tutor ali, que fez aquele gesto, ele conseguiu criar o seu próprio controle. E a questão do bebê na frente. A bebê que estava ali na frente, ela não estava envolvida com o ambiente. Está voando, não está voando, não estava fazendo defeito nenhum. Ela ainda não tinha incorporado toda aquela situação. Mas ela interagia com as pessoas, com as faces. Ela olhava para trás, e ela ria, e ela fazia. Então, o envolvimento dela estava única e exclusivamente com as pessoas. E não tinha nenhum envolvimento com aquele ambiente. A explicação disso, a gente tem, que foi a base da teoria da atividade, vem de Vygotsky. Eu aqui não vou me ousar a sair falando. Então, dessa hora, eu vou ler aqui o que está escrito no texto para qualificar melhor aqui a minha apresentação. Vygotsky, ele coloca um sisteminha em que o estímulo e a resposta pode ser feito por um estímulo de segunda ordem, um instrumento mediador. E este instrumento é que vai ajudar a que se tenha uma ferramenta psicológica, a que se desenvolva o processo interno. Então, eu vou pegar só esse trecho aqui que está em negrito. O estímulo auxiliar transfere a operação psicológica para formas mais elevadas. Estímulos extrínsecos conseguem controlar o comportamento. Então, o X do pai já era uma coisa, já era um estímulo que aquela criança conseguiu controlar. Ela já tinha conseguido absorver isso. Aqui também trouxe o texto dos autores. Mas a diferença, as ferramentas psicológicas, elas são direcionadas para o domínio ou controle dos processos comportamentais, seja o seu próprio ou seja de outros. Aqui são alguns dos exemplos de ferramentas psicológicas. Aqui também a gente tem apenas as ferramentas psicológicas implicam e requisitam mediação reflexiva. Então, o jogo, enquanto uma ferramenta, um artefato, que ele é só uma ferramenta técnica, ele em si não vai gerar desenvolvimento psicológico. Agora, no momento em que a gente compreende ele como um instrumento mediador e a gente cria a reflexão, aí sim, ele pode se tornar um elemento de aprendizagem. Então, esses meios, o uso de meios artificiais e a transição para a atividade mediada muda fundamentalmente todas as operações psicológicas. simplesmente pelo fato de que o uso de ferramentas ampliam ilimitadamente a variedade de atividades dentro das quais novas funções psicológicas podem operar. Então, hoje em dia, com a diversidade que a gente tem, com tudo que tem, significa que a gente tem muito mais formas, muito mais possibilidades de estar ampliando, enfim, desenvolvendo, ampliando, e isso, obviamente, pode ser direcionado para a educação. Agora, isso precisa passar por um processamento. Então, a gente precisa jogar, aquela raiva que eu falei no começo precisa ser processada. Então, esse processamento, ele também é chamado de debriefing. No caso do game digital, o feedback pedagógico vai ser o primeiro desse processamento. Ele talvez não seja o processamento mais pleno, mais forte que a gente tem, mas ele vai ser um primeiro processamento. então, no jogo que a gente está chamando de jogo sério, ele precisa de um bom feedback pedagógico para que a pessoa jogadora e profissional de saúde consiga fazer o seu primeiro processamento. Eventualmente, esse jogo pode ser colocado em uma outra situação com um tutor que vai desenvolver melhor esse processamento. Então, agora, para finalizar, só tenho o último slide. na minha tese, eu usei para essa reflexão uma adaptação de um modelo de um psicólogo também, que é o Michael Cole, que é de camadas genéticas. Então, essa tabela eu tirei da minha tese, que é o seguinte, a gente tem um espaço de microgênese. A microgênese seria uma atividade que é experimentada momento a momento. ou seja, essa definição cabe perfeitamente ao jogo. O jogo é uma atividade que a gente experimenta momento a momento. Então, esse daqui seria o locus das ações mediadas, não é? Por esse instrumento que pode ser, que pode levar ao desenvolvimento. Aí, o que acontece nesse momento de jogo? A filogênese. Aquelas, aquelas características que são da espécie humana, que estão conosco desde sempre, desde que éramos, seres talvez um pouco diferentes do que somos hoje. Essas funções psicológicas inferiores, as básicas, as emoções. E lá acontece, lá a gente joga fora o controle, a gente perde o controle, a gente quebra o joystick. E aí, se a gente trouxer isso para a reflexão, a gente tem a ontogênese, ou seja, o desenvolvimento. Então, a ideia aqui é que a gente passe por esse processo. a gente tem uma experiência, essa experiência vai fazer emergir emoções, e aí a gente reflete. E tudo isso, dentro da teoria da atividade, dentro de um contexto histórico-cultural. Ou seja, aquilo que fazia efeito, ou nos afetava, ou dava sentido, em um momento, de repente, não é o que dá sentido hoje. Então, este contexto histórico-cultural é que vai fazer essa ligação do que dá sentido. Por isso que, às vezes, o que dá sentido para nós não é o mesmo que dá sentido para o nosso filho, e enfim, e por aí vai. Então, essa matriz aqui foi a que eu utilizei na minha tese para fazer o debriefing. E é isso. Aplausos. 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 Aplausos.